Eu sei que eu fiquei um tempo sem postar vídeo É porque Foi É porque eu não quero trazer o conteúdo fácil E eu quero gravar sempre o vídeo das coisas E hoje eu tô aqui com um vídeo super diferente Em 2015 eu conheci Em 2015 eu conheci um amigo A gente tá marcando desde 2015 a gravar o vídeo E finalmente a gente conseguiu A gente, eu, consegui trazer E tem que falar alto, muito alto Por quê? Por quê? Por quê pra gente falar alto? É, por quê? Porque o microfone tá muito longe Ah, tá E o que que é o vídeo? Eu peguei três perguntas Ou quatro Eu não me lembro E a gente vai Espera aí, eu vou espirrar E a gente vai espirrar E essas três perguntas eu vou fazer Ele vai contar uma história E eu vou contar outra Então sem relação, bora pro vídeo Em 2015 a gente A gente não se falava A gente vai dar uma sala No bagulho Eu vou arrotar, peraí O que que acontece? Você lembra do seu amigo? Ele tinha um amigo E ele... Em 2015, você falava pro seu amigo E eu pedi uma borracha Pra o Lucas E a gente se conheceu assim A gente se conheceu assim Foi assim? Esse foi o vídeo E o que eu me lembro A gente se conheceu Porque eu pedi uma borracha E a gente E o amigo A gente começou a falar de manicrede Ah, a gente Fala com a manicrede Se você vivia falando que você queria criar uma borracha Eu vivia... Não, fala mais alto Você vivia falando que queria criar um canal no YouTube A gente pode dizer que a gente odeia Bom, eu odeio mentira Odeio o Matheus Mentira? Mentira Olha, eu não gosto de mentiras Cara, pra mim mentira é desnecessário Por que a garota mente, hein? Tipo a garota, pô Pô, é a garota mente que nunca beijou na boca Pô, já peguei uns 30 garotos Sei que lá Por que não conta a verdade? E você? O que você mais odeia com a garota? Simplesmente o fato dela, sei lá Pô, já Ela fala todo mundo Ela fala como geral A cariça Isso dá um ódio muito grande Nada contra você que faz isso A vida é sua Só que, cara Não vejo O tio Mas tipo Tem muita garota que fala Ah, mas a vida é minha Eu pego o que eu quiser Beleza, cara Então continue com a sua vida Ninguém liga Só que tipo Não tem Não tem lógica Sem nexo Outra coisa que eu não gosto É a garota que bebe É, profita Tipo Muita gente fala Ah, eu odeio drogas Eu odeio maconha Eu odeio crack A entrada pra outras drogas É uma bebida Idrate, crianças Ah, claro, é bom Fala aí, o que mais? Hum, tem a garota que fuma Exatamente Tipo, beber tudo bem Porque tipo, beber um aqui Uma ali, sabe Beber álcool De cerveja Tudo bem Mas cara, fumar Eu não vejo sentido Em fumar, cara É um bagulho muito ridículo Eu tava Em algum lugar Que eu não posso falar o nome E eu vi uma mulher Muito linda Cara, ela pegou o cigarro Acendeu Ela perdeu a beleza Eu também já vi isso acontecer Ela perde a beleza, cara Mas tudo bem É, se você se atingiu É, é a mesma coisa Dane-se Nossos melhores fome Mano, aqueles momentos Qual a ótima vida que eu tenho Um ano depois Uma vida já tava com a merda Pra finalizar Pra você indicar Três músicas Ah, uma que eu sei é Water Fountain Engano Não sei o nome dele Mas acho que é É Jake ou Jack alguma coisa Jake ou Jack alguma coisa Uma outra É a do Chance Booker Que é o Young Young do Chance Booker Musical, musical E a outra é Sunshine Do Sad Boys É Do Sad Boys Tem muitas músicas E tipo Eu não sei qual Qual que eu vou divulgar Mas Eu não sei qual música Que eu vou indicar Porque eu tenho várias Então Em terceiro lugar É O próximo alô Cold Que é do álbum dele CD Álbum Sei quem é o próximo alô Muito bom Cara Aqui Em segundo lugar Vem a música I don't want to know I don't want to know I don't want to know Do Arctic Monkeys Arctic Monkeys Macapos Macapos Em primeiro lugar Tem a música Suicide Boys Eu tenho muitas Só que Se for a que eu Mais canto Ou eu danço É Aquela Alguma coisa Na persona Ah Uma coisa Ah Não 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 Que Não Conheço Aí O que? Um cara Ele foi Ele foi no orfanato Aí ele chegou Para as crianças E falou assim Ó Tem um parcero para ir Sabe que você tem que ser Na atualização dos parceres Então gente Esse foi o vídeo Eu sei que foi um vídeo mais rápido Mas é um vídeo diferente Eu quero fazer Eu quero trazer mais vídeos com o Lucas Ele não tem canal Infelizmente Mas ele vai criar Ou não Mentira eu consegui Eu quero 3 anos Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal